Por que eu sou julgada? Porque eu bato no peito e digo assim, sou sim vice Miss Bumbu? Sim! Diante de Deus eu sou virgem. Olá! Pra você que não me conhece, meu nome é Jorge, conhecido nas redes sociais como Jorge TKD. Mas vamos direto ao assunto. Andressa Oraque. São centenas e centenas de vídeos no YouTube e no Instagram falando dela. E o Jorge não tem nenhum vídeo, então ele tem que dar um capricho pra fazer o primeiro. Você concorda? Você discorda? Então é isso aí. Vamos ao currículo da moça. Ela é modelo, apresentadora de TV, escritora, influenciadora digital com 2 milhões e 500 mil seguidores. Não é pouca coisa não, hein? E o YouTube, com 322 mil inscritos, foi capa de revista na Itália e no Brasil por algumas vezes. Muitas vezes entrevistada, né? Sem medo de responder tudo quanto foi o seu passado. Você agora vai ouvir algumas partes que eu selecionei do Léo Dia entrevistando ela, Luciana R. Mendes e entre outros que também entrevistaram. Vamos lá? Fala, Andressa. Eu até me envergonho muito do ser humano que eu fui, sabe, Lu? Eu me envergonho muito do meu passado, me arrependo muito. Mas contar tudo aquilo tira muitas pessoas do fundo do poço. Porque era no fundo do poço que eu estava. Depois da fazenda, o seu cachê pra se prostituir aumentou? No mínimo, 7 mil reais depois de repetir. Por exemplo, assim, de primeiro era 15 mil. Aí se ficasse de novo comigo, eu dava um desconto de 7 mil. Mas assim, era no mínimo, assim, no auge mesmo, 15 mil reais a média. Então o Morri para Viver contou o lado mais escuro da minha vida. Era como se eu estivesse me desintoxicando de mim mesma. E nesse caminhar da fé, eu acabei caindo espiritualmente falando. Errei, não posso mudar, me arrependo muito. Se eu pudesse mudar, eu mudava, mas eu não posso. E eu trabalho, eu trabalho desde os meus 14 anos, sabe? Eu sou uma pessoa, graças a Deus, iluminada por Deus. Porque Deus sempre botou as coisas boas no meu caminho. Então se eu tiver a oportunidade de participar na fazenda, é porque eu realmente queria que o Brasil me conhecesse, conhecesse o meu lado bom e o meu lado ruim. Brasil! Porque eu acho que ninguém é perfeito. Agora que eu não ia pagar de salto sapuritano lá dentro, eu não ia. Porque eu disse sim. Por que eu sou julgada? Porque eu bato no peito e digo assim, se eu pudesse mudar, eu mudava, mas eu não posso. Meu Deus, eu fiz tudo isso de errado. Eu não mereço, eu não sou digna de Deus. E Léo, eu não tinha aceitado Jesus em vida, que seria o meu advogado. Porque Jesus veio salvar os pecadores, das quais eu sou a pior. Das quais eu sou a pior. Eu não sou digna de Deus. Naquele momento, eu não era digna de Ele, sabe? E Ele teve misericórdia de mim, sabe? Eu fui um lixo. Eu fui podre, sabe? Eu não merecia uma segunda chance, sabe? E eu disse, Deus, me dá uma segunda chance. Deixa eu cuidar do meu filho. Eu vou falar que o Senhor é vivo. Eu vou falar pra todo mundo que o Senhor é vivo. E eu lembro que eu senti aquele perdão dentro de mim, assim. Eu vi o espírito da morte. Ele veio pegar a minha alma. E eu agradeço a Deus por ver isso, porque isso não deixa eu retornar nunca para o que eu era. E eu agradeço a Deus por ver isso, porque isso não deixa eu retornar nunca para o que eu era. A minha consciência tá limpa. Por exemplo, as pessoas falam assim, Ah, eu duvido da conversão dela, que não sei o quê. Eu entendo essas pessoas, porque só quem tem um encontro verdadeiro com Deus consegue me entender e entender que Jesus tem o poder de mudar de dentro para fora. E é o tempo que vai convencer, porque é o Espírito de Deus que convence. Não é a gente. Não é eu que vou te convencer, o pastor, a igreja. É o Espírito de Deus que vai te convencer. Hoje eu sou mais julgada, mais apedrejada do que antes. Antes, as pessoas me aplaudiam. As pessoas, ai, maravilhosa. Porque eu era barriqueira, né, que vulgar. Ah, você fala do que você pensa. Agora você quer ser santa. Eu só não quero fazer mal para as pessoas. Eu só quero cuidar do meu filho. Eu só quero trabalhar direitinho. Aquela Andressa morreu. Aquela Andressa morreu. Aquela Andressa morreu. Se não for para ajudar as pessoas, eu não vou. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui na Clínica Leger, aqui em Porto Alegre, removendo as minhas tatuagens. Estou falando do Dr. Rodrigo, que eu estou muito feliz, porque a maior parte das minhas tatuagens já desapareceu com esse laser maravilhoso. Gente, digo para vocês, se você fez uma tatuagem e você se arrepende, vem da Clínica Leger. Tem também em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Vou deixar o Instagram para vocês seguirem. É Clínica Leger, tá bom? Viu só, gente? Olha que legal. Lembrando que eu não acho pecado tatuagem, tá? Eu estou removendo porque eu não gosto mais de tatuagem. Dormiu com mais de mil homens, agora você quer dizer que diante de Deus você é virgem? Sim, diante de Deus eu sou virgem. Recentemente lançou o segundo livro, Desejos da Alma. Passei o sal na carne, você vai pegar esse molho e vai colocar por cima da carne, ó. Mas no tamanho da minha carne já foi o suficiente, ó. O forno tem que estar a 280 graus. Agora no forno. Carne que sobrou da carne assada que você fez. Meninas, ficou lindo. O cheiro tá gostoso. A cara da carne tá uma delícia. Agora a gente vai provar. Eu sou julgada porque eu bato no peito e digo assim, sou sim vice-miss bumbum, porque eu viajei graças ao vice-miss bumbum, eu conheci a França, eu fotografei num castelo na França, eu fotografei em frente a Torre Eiffel em Paris, eu fui destaque de jornais, eu fui destaque de revista italiana fora do Brasil. Então assim, eu tenho sim uma carreira. As pessoas podem olhar e dizer, nossa, é tão pequeno, mas pra mim é muito. A minha vida era um inferno, era um inferno. Porque assim, eu acordava, bebia durante o dia, já começava bebendo um uísque, uma vodka. Logo cedo? Logo cedo, de café da manhã. Ah, sério? Porque você sabe o que não pode e você vai cair naquilo. Eu acabei sendo enganada pelos meus próprios sentimentos. Eu costumava dizer assim, eu vou beber pra esquecer. Eu sofria muito e fazia minha família sofrer. Porque eu ficava longe deles. Já cansei de ficar dias sem aparecer em casa, de dar notícias pra minha mãe. Acordava, bebia durante o dia, já começava bebendo um uísque, uma vodka. Logo cedo? Logo cedo, de café da manhã. Isso já era apresentadora de televisão. Então assim, aparentemente eu era feliz, porque todo mundo achava que eu era feliz, porque nas redes sociais eu aparentava uma felicidade, que era uma ilusão. Porque eu tinha tudo que todo mundo sonha. De dinheiro, de fama, de realizações profissionais. E no livro Desejos da Alma eu falo sobre isso. Vencendo a ansiedade, a depressão e os vícios. Eu já sofri de depressão, crises de ansiedade e síndrome do pânico. Só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. E contar isso é difícil, não é fácil. Até porque quem é julgada sou eu. Quem é pedrejada literalmente sou eu. Até porque as pessoas, elas, é incrível isso, Lu, e é triste ao mesmo tempo. Porque antes, quando eu era vulgar, quando eu fazia, e que eu era tudo aquilo, as pessoas me aplaudiam. Eu não vou por isso. e hoje que eu tento fazer o que é certo e tento ser uma pessoa melhor. Eu sou julgada, eu sou condenada, eu sou criticada. As pessoas falam coisas horríveis que na época não falavam. Eu errei muito, eu tenho que reconhecer isso e eu perdoei. E preciso da misericórdia das pessoas também. Enfim, eu estou só querendo ser uma pessoa melhor. Só isso. Está conseguindo. Então eu preferi perder para ganhar. Eu perco qualquer coisa, Lu. Eu posso perder casa, carro, marido, família, tudo. Mas a paz que eu tenho dentro de mim, isso eu não posso perder por nada, por fama, por dinheiro nenhum. Andressa, essa nova Andressa, você disse que nasceu há quatro anos. Qual foi o momento, assim, que você realmente realizou que você era uma outra pessoa? Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, que eu não sabia da existência do Espírito Santo. Que no livro eu falo sobre isso. como ter um encontro verdadeiro com Deus. E eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de uma experiência pessoal, de intimidade. Mas foi assim, na hora? Foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E é sobrenatural. Mas o que você disse? É uma paz que invade todo ser. É como se encaixasse a peça do Lego. Sabe aquele Lego que tu tenta encaixar? Sim, sim. Encaixou? Te preencheu. E aí você está cheinho. É uma alegria que eu não preciso de pequenos momentos de alegria. É algo que só ele pode me dar. Só o Espírito Santo pode me dar. E o amor pelas pessoas que eu não tinha, Lu. Eu cheguei a pensar que ia amputar as minhas pernas. E a cicatriz? Eu tinha buracos. Lu, o buraco era do tamanho de uma mão fechada. Era três desse lado e quatro desse. Tu imagina que pra uma pessoa que não podia ter uma celulite. Tu mesmo me conhece. Quantas entrevistas eu dava aqui exibindo aquele corpão. O bumbum. O bumbum, o corpo sempre praticamente nua porque o meu corpo era tudo pra mim. Então eram buracos gigantes tanto que deformou minha perna, meu bumbum. Mas eu só conseguia agradecer por voltar a caminhar. Porque eu poderia não ter as minhas pernas. Infeccionou tudo, né? Tudo. Apodreceu. A minha perna fedia. Para. Fedia. Pingava a secreção. Entende? Então assim, só eu sei o sofrimento que eu tive. Eu me lembro da foto. E Lu, foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Porque se eu não tivesse passado por isso eu não teria me convertido. Eu não teria mudado. É isso aí, meus amigos. Mais um vídeo que está no finalzinho. Mas antes vamos ouvir três participantes, né? No caso eu convidei dez. Mas apenas três me enviaram a sua participação em vídeo pra falar um pouco sobre Andressa Auraki ou até mesmo sobre comportamento nas redes sociais. Vamos ouvir, meu amigo? Olá, meu amigo Jorge Teca de Santana. Falando da Andressa Auraki, eu só tenho a dizer o seguinte. Eu não concordo com várias condutas que ele está tendo. Tudo bem. Mas a vida é dela e ela que vai prestar conta a Deus. Ele sonda os corações. É ele quem sabe quem mais está devendo, quem menos está devendo. Todos nós somos errantes. Então eu estou amando e sei que vou amar as abordagens que o Jorge vai fazer no vídeo. Oi, oi, oi. Tudo bem com vocês, pessoal? Passo aqui rapidinho. Já quero aqui agradecer o convite do nosso colega e amigo TKD. E quero dizer aqui um pouquinho sobre Andressa Auraki. Pessoal, eu acho muito assim. As pessoas têm uma dificuldade de aceitar a vida do outro, né? E a gente não tem direito nenhum de julgar a decisão de cada um. Até porque isso é muito pessoal. A gente tem que respeitar a vontade do outro e deixar o outro com Deus. Tá bom? Então, beijo, fica na paz do Senhor. E esse é o meu ponto de vista. Tá bom? Tchau. Meu amado irmão Jorge TDK. Quantos juízos, quantos comentários nas redes sociais referente à vida das pessoas, referente à opção de vida das pessoas. Será que nós realmente podemos julgar as pessoas dessa forma? Deus nos ensina que nós sim podemos julgar, mas com a reta justiça. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele comentou nas cartas, dizendo, você que julga o seu irmão, você que ensina que não deve adulterar. Você é adultero, tu que ensinas que não deve roubar, você rouba. Então, amado, será que nós realmente estamos na posição para poder julgar as pessoas? Pare pra pensar. No evangelho de João 8, 7 ao 11, havia uma multidão querendo apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. Tudo era uma armação dos religiosos da época para condenar Jesus. E Jesus deixou bem claro, aquele que não tiver pecado é que atire a primeira pedra. E os acusadores, né, deixaram as suas pedras no chão e se retiraram. Jesus levantando, olhou para o rosto daquela mulher e disse, cadê teus acusadores? E foram embora. Ninguém te condenou, não. Nem eu. Vá e não pegue-se mais. Essa é a palavra que eu deixo para Andressa. Muitas pessoas ainda vêm tacando pedra, né? E como o Senhor Jesus foi crucificado por religiosos daquela época, né? É natural que nos dias atuais os religiosos dessa época também tacam pedra na Andressa conforme ela fala no vídeo. Mas o importante de tudo é o final da história. O final da história nós não sabemos. Porque para tudo Deus tem um propósito. E o propósito da Andressa ser alcançada, não perder as pernas nem morrer, ser alcançada pelo Espírito Santo de Deus, eu ainda não sei porque ela está escrevendo a saga dela. E você sabe? Deixa aí o seu comentário. Então, Pedro, né, era um que esteve ali durante três anos aprendendo com o Senhor Jesus e ele negou Jesus três vezes, né? Sem contar de outras histórias como Salomão, que com toda a sabedoria, ainda assim sacrificou a deuses estranhos para ter relacionamento íntimo com lindas princesas na sua velhice. Será que Salomão foi salvo? E Davi, sim, como coração de Deus, que matou o marido de uma mulher que ele se relacionou só para ficar com a consciência tranquila que ele não estava se relacionando com uma mulher casada, e sim com uma viúva. É isso? A Bíblia tem vários relatos e lições de muita importância, né? Em 1 Coríntios 6, de 18 e 19, está ali escrito, né, vós sois, ou não sabeis que vós sois santuário do tempo de Deus. O Espírito de Deus habita em vós, né? Então, Paulo está deixando ali um tópico que a gente tem que tomar cuidado com o nosso próprio corpo. Mas em relação a Andressa Jorge, quer dizer, eu não estou fazendo vídeo para condenar a Andressa. Eu não estou fazendo vídeo para defender a Andressa. Apenas um vídeo sugerido pela minha amiga Kelly Costa, que é uma pessoa que a gente sempre conversa nos bastidores, né? E ela falou, se você fizer um vídeo da Andressa Horat, você vai arrebentar. Eu falei, aí aumenta a responsabilidade, porque quando alguém coloca muita expectativa sobre você, o peso é maior, entendeu? E aí ela colocou essa responsabilidade e foram quatro dias para editar esse vídeo. Espero que você goste. Você que é fã do clube da Andressa Horat, espero que a Andressa goste. Não coloquei nada relacionado ao casamento. Não porque eu não aprovo o casamento, mas porque é um relacionamento novo ainda, né? E ele não está envolvido nas redes sociais como a Andressa. Então não é justo eu envolver ele no assunto, beleza? É isso aí, Andressa. Que Deus te abençoe, que Deus te alumine. Eu não sei ainda qual é o propósito de Deus na sua vida no geral, mas uma coisa eu tenho certeza. Você é uma influenciadora digital de grande potência. Afinal de contas, são 2 milhões e 500 mil seguidores no Instagram. 322 até o momento mil inscritos no YouTube. Você tem potência, você é poderosa no quesito influência. Então use isso a favor do Evangelho. Quanto aos que dizem se você se converteu ou não, e se ela se converteu, porque está mostrando o bumbum agora, não está entendendo o mistério, né? Não está entendendo o mistério que nós servimos a um Deus estrategista. E para alcançar, tem que de vez em quando fazer o que Paulo fez. Paulo condenou Pedro, pagando o sermão pesado para ele, como é que tu, né? Quando está perto de judeus, se finge de judeus. Quando está perto de judeus, se finge de gentil, né? E aí o próprio Paulo lá na frente vai fazer igual ao Pedro, mas ele fez com um propósito diferente do Pedro. Pedro, ele dissimulava com medo da reação das pessoas. E muitas pessoas no dia de hoje fazem igual. Pedro, por exemplo, né? Ele fez o que fez com uma intenção. Já o Paulo, ele fez-se passar por judeus, por ser lei, com a intenção de quê? De ganhar alguns para Cristo. Mas ele mesmo finaliza o texto dizendo, mas com cuidado para que eu mesmo não viesse a ser reprovado pregando a outro. Muito interessante isso, né? Então eu gostaria que você deixasse o seu comentário da forma que você bem quiser. Lembrando que comentários agressivos, eu não preciso nem me preocupar em apagar, porque o próprio YouTube retém o comentário para análise e esse comentário não vai ficar visível, beleza? E deixe aí a sua opinião. Que tipo de assunto você gostaria de ver eu editar? Um YouTuber? Comentar sobre algum YouTuber? Algum assunto? Alguma estrela? Algum artista? Fale aí, deixe o seu comentário, beleza? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.